Boa tarde, estamos aqui numa tarde maravilhosa, meu amigo, no Vivenda Campestre, com essa pessoa maravilhosa aqui do meu lado, que vocês vão conhecer, e vão conhecer a música dele também, que vem do sertão. Eu quero apresentar com muito carinho, com muito apreço, esse grande amigo meu, neguinho de Arco Verde, fale um pouquinho de você, compadre, por favor. Ave Maria, Deus me livre, coisa bonita de mim. Fale, bonita. Neguinho em Arco Verde, saindo diretamente de uma família musical, Coco Raízes de Arco Verde, encontrando essas pessoas bonitas, lugares legais, e temos como contribuir com as músicas, com as músicas, com o sonho, com as poesias e os sentimentos que chegam para nós. É isso. Então, apresenta uma coisinha de você, lá, sabe dessas entranhas do sertão? Então, vou apresentar uma viagem teórica. Teórica? É, viagem teórica de Dom Quixote, né? O quê? É, Dom Quixote tinha suas próprias viagens, né? Certo. E andava com o seu guru, São Chupança, né? São Chupança. É, que na verdade era o terapeuta dele, né? Aquele dia quebrava os reis de moinhos, dizendo que era o escato a vento, e dizia que era rei de moinho, matava um monte de cabra, porque dizia que era o exército, ele vivia naquele mundo. Então, o meu Dom Quixote veio do nordestino, ele deu essas viajadas e chegou para o cantinho de Arco Verde lá, e a gente acabou se conhecendo, né? Ele se admirou quando viu o Chote e o sanfoneiro. Ele disse, coisa bonita, rapaz, que Dom, que Dom, que Chote lindo, aí acabou saindo a mistura, né? Ah, põe, bora catucar. Catucar ele. Né? Quixote bom, que Dom Quixote É nesse chote que eu vou dançando maneiro, rodando o salão inteiro, sacudindo teus cabelos, tenho um cavalo e um parceiro, sou o cabra, é cavaleiro e não resisto o Chote, ah. Quixote bom, que Dom Quixote O Chote para e eu tomo só um gole, no mesmo rebola em bola e vou tirá-la pra dançar Me agarrando, na cintura apertando, no cangote eu lhe cheirando, minha lança eu se arrajeando, você nada vai parar. Quixote bom, que Dom Quixote Quixote bom, que Dom Quixote Vai, Julião! Noite clara Dia escuro As nuvens cobriram as luzes Do sol do meu pensamento Para o tempo Parafuso o pensamento Se apaixonasse pelos meus versos Hoje nega minha poesia Eu quero um verso pra quem tá o avesso Que depois das noites de poeira Chega o dia de minha solidão Fui Choteando, saindo um do outro lado No escudo aparado pra ninguém desconfiar Sumi ligeiro, deixando meu parceiro Chapança, velho guerreiro Mas minha égua eu vou lavar Quixote bom, que Dom Quixote Quixote bom, que Dom Quixote Quixote bom, que Dom Quixote Que negócio bonito desse Só dois